Para evitar acidentes com as crianças pequenas, os andadores vão receber certificação do Inmetro. A medida pretende adequar os equipamentos às regras de segurança. Na loja de artigos para crianças, a gerente mostra os itens de segurança de um andador. Ela mesma comprou o aparelho para os filhos quando eram pequenos. Foi útil, pelo fato deles começarem a dar os primeiros passinhos, né? E com segurança. Os filhos de Edna nunca tiveram problemas com o andador, mas no banco de acidentes de consumo do Inmetro. Esses equipamentos são responsáveis por um em cada dez casos registrados com produtos para meninos e meninas. As principais reclamações são sobre quedas dos pequenos usuários. O Instituto decidiu, então, realizar testes com dez marcas nacionais e importadas. Os estudos avaliaram, por exemplo, se os produtos eram resistentes ao fogo e se tinham partes pequenas que podiam ser engolidas pelas crianças. Todas as marcas avaliadas foram reprovadas. Os estudos duraram cerca de oito meses. Os resultados foram, então, debatidos com os fabricantes, associações médicas, órgãos de defesa do consumidor e com entidades que se dedicam a promover a segurança infantil. A partir daí, o Inmetro decidiu propor uma certificação, que vai ser obrigatória quando entrar em vigor. Após a elaboração da norma, o Inmetro vai elaborar um regulamento, estabelecendo condições de segurança para o uso, baseado nessa norma. E aí é dado um prazo de adequação de, normalmente, 18 meses para todos os setores envolvidos, fabricantes, importadores e comércio para atender a este regulamento.